e aí rapaziada começando mais um vídeo aqui pra vocês e o vídeo de hoje galera é o seguinte a gente vai tá soltando uns pipa amanhã um combinado entre amigos de ser o passado a gente vai tá selecionando aqui alguns pipas da xepa pra gente tá colocando no alto e pra gente poder tá tirando um relo amanhã com os nossos amigos eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês que vocês poderem acompanhar os que a gente vai tá selecionando e amanhã o relá o relá ficar com outro o próximo vídeo beleza por enquanto esse vídeo aqui é o mais selecionar os pipas mesmo demorou acompanha que é só pipão em rapaziada o tanto de pipa de xepa lembrando a gente guarda os pipa ali dentro do guarda-roupa e aí olha esse pipão que a gente quer de presente ó anubis original segue os meninos lá no instagram anubis original e bom louco em isso aqui não vai tá indo não nem esse daqui pra esse que foi um presente por enquanto não vamos tá colocando no alto e aquele ali é pra gente fazer a gente fazer a gincana olha esse tipo aqui ó que já tinha fez tem que mais pra trás filho e ponte um metro e ó com a rabiola não vai fazer porque eu não vou lá na porrada aqui se eu for fazer pico eu não faço pico pequeno não vai pro alto amanhã vai 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 se vai já tá com as rabiola entendeu então o tipo vai sair no caso a viola original que a gente pegou cada um com a sua rabiola original então se a gente pegou um pipa que a rabiola dele não tá tão grande ele vai tá indo com a rabiola dele mas a gente provavelmente se ficam tudo com rabiola grande esse igrejinha vai a rabiola já tá indo pega ele filho esse daí já tá prontinho ele vai e se a gente chegou já saiu já saiu já saiu a gente acabou de enxergar enfim e isso aqui vai olha esse igrejinha vai também a rabiola desse grande né não tem que ter a viola nesse igrejinha ela da equipe toma réu né isso aí daqui eu acho que é de tiaguinha toma réu enfim vamos passando esse aí vai então já são dois esse aí vai é esse vai ele não tá tão bonito não na verdade não tá bonito não mas é real é real olha esse esse tipo é esse tem 90 por 90 90 por 90 por 90 por 90 por 90 esse pipa rapaziada se liga a gente vai tá indo com essa linha aqui rapaziada aí ó nossa será já tá aqui ó dessa vez eu vou usar uma buchinha uma cola um pó de vidro 100 metros madeira hein esse vai coloca aí coloca aí e se a gente pegamos lá no no festival da bronx que não teve vento acabou o vento esse vai vai acabar com a rabiola que ele tá é a rabiola original é a maioria que tá aqui mas ele quase todos né rapaziada ela não dizer tipo cinco mais ou menos assim assim é todos vão com a rabiola original é a biola cedo a juneco esse foi louco esse vai grandão também né esse aí você ganha de presente vai tá com a biola então vai chegar com a biola boa tudo ai é isso aí então você vai vai sei lá então tá ó vai sair do juneco também esse também é bitela É outra pedrada Está com uma biola Uma biola original Vamos ver Vai também Vamos brincar Esse aqui é presente Presente do Magrinha Que puxa burro Está desbotando um pouco Então a gente vai colocar ele por ela Valeu Magrinha, muito obrigado Depois a gente ganha outro Olha isso aí Esse aí tem um metro também Esse aqui é louco, rapaziada Esse aqui foi eu que fiz também Esse aqui fez, verdade mesmo Esse é louco, hein Tem quanto de raviola esse aí? Ah, eu não sei É um caso que da última vez lá Ele perdeu um pouco da raviola Ah, então Esse vai Esse aqui embolou, vai Vai, vai Esse daqui Tem uma história da hora Ó Barueri Barueri Fresquinho, acabamos de pegar Acabamos de pegar Vai, vai, vai Vai, está com 60 metros de raviola Raviola original Esse aí Esse aí Está inteiro Isso Está inteiro Vai, vai Então vai Esse que está sem raviola Não vai, né É, já deixei Já, já coloca ali Ó, tem um monte ali Porque se ela tem que ficar arrumando raviola para pôr nele Não vai dar tempo Isso Já está à noite já Já estamos correndo contra o tempo Esse daqui Esse daqui está com a raviola Olha só Mas ele tem raviola É do... tem Então vai É do 10 terpipas Então vai Esse é a raviola, vai Coloca aí Ó, tem um azulzinho Sem raviola Sem raviola Tira fora Deixa para o próximo Raviola Está com a raviola inteira Isso Então vai Isso aí eu acho que já até deu, viu filho É isso aí, rapaziada Vai acompanhando aí, ó Vai passando os pipos aí, filho Isso E a gente vai estar Ele tem um rasguinho A gente vai consertar Olha esse Esse também é do juneco, hein Foi longe Esse foi longe Aí, aqui está uma rela Tem um vídeo dele no canal Bem quando começou o canal lá, né filho Esse tinha uma raviola gigante, hein Eu acho que a raviola dele está guardada na gaveta Rapaziada, a gente tem aqui, ó Vou mostrar para vocês Que a gente tem A gente tem uma gaveta aqui, ó Só das raviolas dos pipos, ó Tem bastante, ó Não, tem problema Desembola Esse vai Tá com a raviola? Não, não Tá com a raviola vai, não Tranquilo Tá tranquilo, tranquilo A raviola, esse aí, ó Esse é um T, né É um T Ó Boa Show Vai também Do Igor Pipa do Igor Nós pegamos lá na pista Vai Da hora esse pipa, hein Show Marcha Ah, a gente vai levar pipa, hein Vamos levar pipa, hein Vamos levar pipa, vamos se divertir, hein Se divertir e a gente não vai para a xeipa não, né Nevo? É Vamos ver Se tudo der certo Talvez a gente até possa ir Esse daqui eu lembro de onde foi, mas eu não lembro Eu lembro de onde foi, mas eu não lembro, foi boa Esse vai, então Esse aí foi a melhor história que eu ouvi nesse vídeo aqui Eu lembro de onde foi, esse daqui Não pegou sozinho Foi Ah, é Com certeza não pegou sozinho Boa, boa Lembrou bem Esse aí também tá fresquinho Esse tá com a raviola Acabou de sair de fora Vai também Acabou de ser xipada Esse aí Esse aí Eu peguei na linha Quantos pipa, então, conta aí Esse aí também vai, hein É, conta aí rapidinho Não, só aí, conta Não precisa nem Isso Vai pôr assim, então Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois pipa E aqui tem mais dois, ó Que vai Isso Também, ó Tem mais dois aqui que vai Vinte e quatro pipa Esse aqui não vai, não Vinte e cinco Vinte e cinco Esse aqui também vai, ó É, ainda sobrou, mas Vinte e seis Vinte e seis Olha aqui, ó Vinte e seis Olha o tamanho desse Tá com vinte e cinco Outras de rabiola Então não vai, tá Então, isso aí não vai, não pôr mais Aqui tem um metro Tá pequeno Pequeno A gente tem rabiola na gaveta ali A gente vai colocar Então é isso aí, ó Vinte e seis pipa A gente separou com rabiola Rabiola original A gente tem uns outros pipas aqui, ó Com rabiola Também Só que porém É uns pipas que Que São pequenos É E a gente vai deixar Pra uma outra oportunidade E tem a maioria Que também tá sem rabiola Isso Aqui, ó Os que tem rabiola Pega aí, Jefinho, ó Pra dar um exemplo Calma aí, Jefinho, ó Isso Tem uns, mas é Esse é um paulistinho Esse aí tá com rabiola pequenininha, né Porque a rabiola dele Ficou na árvore lá na xepa, né Mas a gente vai colocar Quando a gente for Só paulistano esse aí Esse aí vai ficar Porra só de paulistano Mas não é esse Que eu tava falando, não Esse aqui, ó Aqueles que tá com Aqueles É, temos aqui, rapaziada Se liga, ó Tira eles aí pra mim Por favor, filho Qual? Esses três mesmo Aí, ó Esses pipas Eles são São pequeno É tudo bambu, bambu, viu Só que eles Eu acho que esse aí É de 50, né, filho Isso Vai ficar pra uma próxima, né Ó Vai que louco Esse aí é pipa do Tito Chipado também, ó Top, top Tem um malvadão ali, ó Talvez a gente vai também levar ele Vou colocar ele no moto Que era do Marcelo Dá pra pegar ele, que será? Tirei ele pro fora, hein Com esse aqui, ó Tem o vídeo da xeipa dele no alto Aí, ó Ó Ó A gente Que louco, ó Aí a gente vai Levar ele aí também Se der tudo certo É isso aí A gente vai levar vários pipas, rapaziada Se der tudo certo A gente vai Colocando Vai brincando Vai perdendo Vai ganhando E Marcha O mais importante É tá Participando Tá se divertindo Independente se você tá cortando Se você tá perdendo Se você tá ganhando Todo mundo quer cortar um pouco Lógico Mas Meu É Indiferente disso Perdendo Perdendo Ou Ganhando A gente tá indo pra gente se divertir Bem claro Se divertir Fazer amigo Fazer amizade Passar um dia descontraído Trazer conteúdo pra vocês E Marcha Marcha no rolê Bora brincar Entendeu? Bora brincar Se o cerol der certo Legal Se der errado Deu certo da mesma forma Beleza? Um abraço aí Fiquem todos com Deus Até a próxima Aguarde o vídeo Que Fala aí nego Nós vai Nós vai pra que? Pra esbagaçar Nós vai Pra esbagaçar Vamos cortar todo mundo Deixa seu like Se inscreve no nosso canal Compartilha o vídeo aí Deixa nos comentários E é isso aí Bora pro relo Fui Tchau